olá seja bem vindo ao canal receita de hoje e a receita de hoje é como fazer uma banheira de hidromassagem com caixa d'água de mil litros e com deck ainda para variar vai ficar muito chique então se você ainda não inscrito se inscreva deixe seu like deixe seu gostei e sem delonga vamos para o vídeo a estrutura quase pronta ali vai ficar a parte da hidro aqui em cima nessa área toda vai ficar um espaço para sentar pode tomar um sol esse quadro aqui ele vai ser uma porta para inspeção de bomba filtros essas coisas aqui nós vamos ter uma escada vai sair aqui descer e descer é uma escada de três degraus tá ficando bom tá quase pronto aqui é o arejador está instalado e aqui falta ligar o cano da bomba d'água aqui dá a volta vai lá no outro bico e dá a volta na caixa e aqui dentro está o arejador você regula e aqui está os bicos todos eles instalados aqui está montado já a parte da bomba aqui é o cabo que liga ela aqui vai o botão pneumático e falta só conexão de cano daqui aqui todo sistema tá aqui o arejador aqui ela distribui e aqui dentro onde ela vai coletar ela vai pegar a água daqui e ela puxa água aqui e solta nos bicos estamos finalizando ela e agora é a hora da verdade vamos por ela para encher fazer para ver se não tem nenhum vazamento né está tudo ok testar a bomba que já está tudo ligado tudo conectado bonitinho ah eu pintei também é os azulejos que estavam aqui que estão aqui aliás eles eram nessa tonalidade aqui ó fizeram assim se tornou essa cor né vamos pegar aqui na sombra acho que fica melhor aí dá para ver perceber as cores né ele original essa cor pintamos de epóxica mursa todas e todos eles ficaram desse jeito eu vou testar agora se não tem nenhum vazamento testar a bomba tudo se tiver tudo ok a gente começa a trabalhar na impermeabilização e depois colocar o deck e é isso aí bem vamos fazer o teste vamos ligar sem arejador com arejador com arejador você regula né bomba super silenciosa mas me deu um vazamentinho bem aqui embaixo então vamos ter que arrumar né mas funcionou vamos desligar não segura o pescoço dele não que ele afoga olha os becos é é os becos olha os becos a água tem que ficar aí ó não tampa ó vou afundar eu vou afundar não afundar afunda aí vinha afunda aqui tá na boca bom aqui eu impermeabilizei ontem e essa noite choveu Olha como que fica a água Olha só Ela não penetra E é um impermeabilizante super barato Você vai ajudar na parte da ecologia também Porque o que acontece? É um impermeabilizante que é o óleo queimado O óleo tirado dos motores de veículos E é descartado Então você passa na madeira, ela chupa e impermeabiliza Igual o piso Então está impermeabilizado Agora vamos partir para o deck Aí está a segunda de mão na madeira do deck De stand Está tudo aqui Secando Então eu vou estar depois cortando ela certinho De acordo lá com as curvas Para depois no final lixar e dar a terceira de mão Legal né? Bom Aqui está uma parte já pronta Ali já estão Instalado o arejador E para ligar e desligar a bomba De hidro O fundo lá está quase pronto Tá faltando uma parte aqui Tá ficando assim Lembrando que Essa parte aqui É a tampa da bomba Ela abre Aí uma luminária feita com garrafa Vai ser colocada ali em cima Retalho de madeira E uma garrafa Que ia para o lixo Bem tá A parte do deck aí Toda pronta Ficou dessa forma Agora estou entrando na parte da escada Fazendo a escada aqui É assim Bem aí está pronta né? É a parte do deck E falta agora correr uma lixa e dar a última de mão de stain Para acabar de impermeabilizar E alguns detalhes que a gente vai fazer Como a parte de decoração De plantas Arrumar ali em cima Aquela parede Ter uma oficina por trás ali A gente vai ver se Consegue trabalhar Arrumar esses fios aí Ligar o spot né? Mas está aí Mas está aí Uma etapa pronta Agora estou começando a colocar o adesivo na borda Colocar em toda a borda aí Só que eu estou tirando Eu vou deixar a parte mais clara Né? Essa daqui Porque fica mais bonito Do que deixar a parte escura Então ela vai dar um contraste aí Eu achei que ficou melhor Para poder dar um visual melhor Né? Estamos aí Já já a gente volta Bom O adesivo colocado Tá? Está aí É Choveu essa noite E o stain Ele é Repelente Né? É hidrorepelente Ele não aceita a água Ele isola Olha como ficou o deck Né? E ficou assim A nossa faixinha Adesiva Em volta Bem Finalizada a primeira etapa É Tudo pronto O deck pronto Tudo prontinho Pomba funcionando Pronto para entrar Delícia É Aí depois A segunda etapa Será Jardinagem Nós vamos fazer uma Jardinagem aqui Nessa parte de cima Aqui nos cantinhos Essa parede toda Vai ser Feito um jardim inglês É Um jardim vertical É Essa parte Aqui a gente já está trabalhando Os detalhes Nós vamos fazer É Colocar aqui Uma Nós vamos fazer um trabalho De textura Que vai ser Vai ser bacana Tá? Mas essa aí é o segundo vídeo Que a gente vai fazer O primeiro Foi feito Esse daqui Que é A A hidro Tá pronto Tá pronto aí É assim que fica Com luz apagada Show de bola Show de bola Tchau 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 Tchau